O que você está fazendo com isso aí, cara? Eu vou brincar aqui, você disse que eu não posso brincar lá dentro, ué. Ué, e você vai fazer o que com isso? Ué, eu vou trazer quatro aqui para eu brincar, né? Você não quer que eu brinque lá dentro? Quem disse que isso? Ué, você viu. Fala, galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Quete, na tela, eu estou com 20 sol. 20 sol. Galera, hoje nós queremos mandar um abração para o Fabrício 53, do canal Fabrício 53. Mandou um alô para nós. E, ó, um abraço do Pietro Natel, beleza, Fabrício? Um abraço do Pietro Natel. Tudo de bom para você, que Deus te abençoe, que dê muito crescimento aí no seu canal, beleza? Chega até 10 milhões. É isso aí, galerinha. Vai lá e visita o canal do Fabrício 53 lá. Veja lá os conteúdos dele, que é massa para caramba, beleza? Vai deixar na descrição do vídeo. É isso aí. Gente, se você chegou ao nosso canal, não se esqueça de deixar aquele like porfa, né, Pietro? É aquele like porfa. Isso. Também se inscreva em nosso canal. Ativa lá o sininho da notificação para receber nossos vídeos que estão postados... De segunda a sábado, às 9 horas da manhã. É, às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera para vocês. Gente, também vai nos nossos comentários. Deixa um comentário. Faça igual o Fabrício. Se você quiser que nós aí falamos do seu canal, vai lá e escreve lá nos comentários que nós vamos falar do seu canal, beleza? Também vai lá no nosso Instagram, gente. Vai lá, segue a gente lá que nós temos postado outros vídeos bem topzera lá no story e lá no conteúdo lá, beleza? Bora para o vídeo, Pietro? Bora, ficou top. Ficou topzera. Curta a brincadeira aí, beleza? Boa, beleza? Já está ligado cara, desliga antes Não, mas ele está vendo vocês aqui, ele ia cair Então coloca no lugar mais estado Isso, coloca no lugar mais estável então Isso Olha o vento Pedro, olha o vento Já está fazendo virar esse, o protect ali Não, o vento os 30 Olha o vento, olha o vento Ué cara, você não tinha levado para brincar lá fora o seu ventilador? Não deu certo a minha ideia Não deu certo É, daí se a gente, vai que a gente pisa e daí a gente, daí a gente, daí a gente, daí a gente, daí a gente suja o chão Então o que você vai fazer então Vou brincar com eles Ah, brincar? Ó, como esse aqui eu vou deixar ele atrás, porque ele é o maior né, daí eu vou deixar ele até atrás, eu vou deixar ele começar por este E aí 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 e agora eu vou ligar todos de uma vez é uma vez vai é então liga eu quero ver e se já não funcionou aí é que ele tá com mal contato né gente tá com mal contato não é o cabo já estragou esse você viu só tá girando a cabeça isso aqui é esse aqui a gente arrumou ele que ele tava travado né é na lubrificando e ficou show de bola né agora esse britânica 130 é vamos ver eita tá ligando a cabeça arruma ele arrumou show de bola né show só temos que pintar as eles desses outros dois para ficar colorido também bonito é desses dois falta muito falta o britânico do quatro mil ah é falta tudo dentro tem que pintar também é que a gente achou uma hélice tinha um pensador que a gente não conseguiu arrumar ele tem que pintar também é que a gente achou uma hélice tinha um pensador que a gente não tem que pegar e coloquei naquele e aquela outra que ficava dele eu coloquei naquele britânico naquele pedestal ah é é naquele pedestal de pedestal igual esse aqui só que ele é um pouquinho menor ah é e aí eu vou colocar capinha nele vai colocar capinha nele de volta aí vamos deixar a capinha fica bonitinho né não é essa aí não Eu acho que não, hein? Não é? Eita, deixa Não é essa aí que é o fundo, Pedro? Não Certeza? Olha Pra mim é essa capinha que tá no chão que é o fundo Será que é? É a mesma coisa, né? É igual o desenho? É E não dá pra saber, Pedro Não dá pra saber? Acho que é duas capinhas iguais Entendi Acho que essas duas capinhas São iguais Essa daqui deve ser a Uma capinha As duas podem ser as mesmas capinhas Entendi Com certeza E cadê a pecinha daí? A pecinha daí eu não sei Eu vou ver se eu acho Cheguei Achou? Cheguei É essa mesmo? É Já falei com essa Tem certeza? Parece que tá tão pequena Tá tão grande Não, é essa mesmo É essa mesmo? Aham E o vídeo não tá rosqueando? Eu não sei Acho que eu tô pouco, né? Ah Será? Acho que por causa Aqui Eu não tô aprendendo aqui Você não quer rosquear pro outro lado? Isso Assim Ah Entendeu? É Bem apertado Tá chegando a girar aqui Sério? Uhum Agora é a parte da Alice Que amor que Deus Cadê? Cadê? Agora só falta essa parte Né? Não Cheguei Tá difícil Tá difícil aí? Não Mas eu não preciso de anjo Tá Não sei não, hein? Deixa eu colocar primeiro Essa daqui Que vai prender Essas duas Vou colocar Deu certo? Deu Deu Eu vou prender Terminou? Não Falta Essa daqui Olha aí Tem uma aqui embaixo Acabou parecendo um ventilador agora É Parece que a gente comprou ele Né? Pronto Falta uma Falta uma Ainda tem mais? Não sei Acho que deu Acho que é só isso, né? É Só tem Prender alguma Acho que deu Ai O ventilador Da marca Bem de sol Será que ele funciona agora? Agora deu certo, Polaco Agora deu certo Agora não vai ter Mais contato Agora não vai ter O mau contato, né? É isso aí Tá de novo com problema? Eita Desligou Desligou Não vai ligar Não adianta Tem que abrir ele e arrumar É isso aí, galerinha Esse ventiladorzinho Ele tá com problema Desde quando a gente conseguiu arrumar ele No primeiro vídeo Ele ficou com mau contato Daí a gente não abriu ele ainda Pra mexer Mas a gente vai abrir Ele vai consertar isso aí A gente vai abrir no sábado Ah é? Não prometa É Galerinha, você sabia que no sábado que vem Eu vou ter uma apresentação Ah é? Show de bola, né? É, no domingo que vem Vai ser no domingo, né? É, vai ser no domingo É isso aí Pessoal, até o próximo vídeo, hein? Nós estamos indo embora Falou, Pietro? Falou, até o próximo vídeo Tchau